Na noite da última sexta-feira esteve em Erestim para um momento de conversa e filiação de novos partidários o ex-ministro do trabalho e emprego Nix Lorenzoni. Na pauta as eleições para o governo do estado, qual seu nome está à disposição do partido e mais de 120 filiações. Ele esteve aqui na TV Erestim e conversou com a nossa equipe. Acompanhe. E hoje nós recebemos aqui no estúdio da TV Erestim, ele que já foi ministro do governo Bolsonaro, representou o nosso Rio Grande do Sul lá na esfera em Brasília, esteve aqui em Erestim visitando a nossa comunidade nesse período e hoje voltou para um compromisso bastante importante e aproveitou um espacinho na agenda para nos visitar também. Bem-vindo, Onix. Bom, para mim é uma alegria estar aqui, agradecer muito o espaço e procurar mostrar aquilo que a gente sonha em poder ver e fazer no Rio Grande do Sul. Pois é, Onix. Nos últimos tempos nós sentimos Erestim, a região aqui norte, um pouco abandonada, tanto pela esfera federal quanto a esfera estadual. Faltam obras aqui na nossa região. Como é que tu vê toda essa parte? Está realmente abandonada ou eu estou equivocada? Não, Sandra. Existem... E hoje eu passei o dia aqui em Erestim conversando com líderes da comunidade, com entidades. Vou voltar agora, provavelmente no início de junho, trazendo ou ouvindo o Rio Grande, que é um programa que a gente escolheu as 22 maiores cidades do Rio Grande do Sul, como cidades polos. Aí nós vamos reunir as lideranças locais para entender e compreender bem o desenho das dificuldades, das facilidades, dos gargalos que a região tem. Então, eu já sei a trans-brasileira. Isso aí. E essa proposta, por exemplo, de juntar as duas regiões com a região nordeste, isso melhoraria muito tanto a perspectiva de PIB, volume comercial, presença de potenciais consumidores aqui em Erestim. Então, todas essas coisas eu vou cada vez podendo conhecer mais e melhor para que a gente possa buscar, se a escolha recorrer no meu nome, aqui no Rio Grande do Sul, a gente possa buscar os melhores caminhos para que a gente dê condição de transformar a vida das pessoas. Eu acho que aquilo que a gente aprendeu e fez no plano federal, que foi de modificar as estruturas do Poder Executivo brasileiro com o objetivo de proteger, atender e servir as pessoas, é o conceito que a gente quer poder trazer aqui para o Sul. O PL está crescendo bastante aqui na nossa cidade e também no estado do Rio Grande do Sul. É o momento certo do PL lançar um candidato e esse candidato, de repente, se tornar o nosso governador? Bom, para mim tem duas coisas aí. A primeira delas, meu primeiro mandato de deputado estadual foi pelo PL. Eu só fui filiado a dois partidos na minha vida, o PL, o qual eu presidi, e o PFL, que virou DEM e que acabou o ano passado. E aí eu voltei para casa. Eu fiquei de 1987 a 1997 no PL. Meu primeiro mandato foi conquistado no 22-222. Eu tinha tanto carinho pelo PL, que mesmo indo para o PFL, eu nunca tirei 22 da minha vida. Os outros seis mandatos foram 25-222 e depois 25-222 foram cinco mandatos de deputado federal. Então, acho que era Deus agindo aí, me trouxe para cá, para casa. Eu tive também a felicidade de poder ajudar na decisão do presidente de ir para o Partido Liberal. Então, hoje eu me sinto confortável, me sinto muito bem acolhido. Hoje nós vamos ter uma cerimônia bonita aqui em Erechim, são mais de 20 municípios que vão estar presentes hoje. Partido crescendo. E a gente, com humildade, com fé e com trabalho, poder apresentar, não apenas para Erechim e região, mas para todo o Estado, um projeto que possa transformar a vida dos gaúchos e das gaúchas para melhor. Fortalecimento do nome Paparico e Marcos Lando aí, para concorrer e representar a nossa região mais uma vez o Paparico. Bom, isso, o Paparico hoje é o líder da nossa bancada, né? Na Sembreque, é a segunda maior bancada, são cinco deputados estaduais. A gente está com o sonho de chegar aí a dez, dobrar. E vamos lutar muito por isso. Ele vai liderar esse processo todo. O Paparico vem se constituindo num parlamentar muito aguerrido e que se preocupa muito com o desenvolvimento aqui da região. Ele reside hoje aqui. Então, nós somos amigos aí há mais de 20 anos, então eu fiquei muito feliz de já voltar para o PL, encontrar o Paparico. Então, vamos trabalhar juntos e pode ter certeza que ele vai ser, sim, um canal direto, se tudo correr bem, se a gente for abençoado com esse desafio de poder comandar o Rio Grande. Falando um pouquinho da pasta que você exerceu no governo Bolsonaro, do Ministério do Trabalho, o Brasil todo passou por uma pandemia e isso causou perda de renda para muitas famílias. Muitos postos de trabalho também se fecharam neste período. Como foi para o Ministério trabalhar essa questão, pandemia e emprego, num período bastante crítico? Bom, primeiro, eu na verdade passei pelo Ministério da Transição, pela Casa Civil, pela Secretaria Geral da Presidência e perda do Trabalho e Previdência. Então, muito do que a gente conseguiu fazer no Ministério do Trabalho, que hoje é o maior deles, né? Sim. De todos. São 50 mil servidores e 800 bilhões de orçamento. Precisa juntar a saúde, a educação e mais um pouco para empatar com o Ministério do Trabalho e Previdência. Mas, aquilo que nós fizemos e que começa com o presidente Jair Bolsonaro lá em 20 de março de 2020, dizendo o seguinte, para enfrentar essa pandemia tem que ter equilíbrio. Cuidar bem da doença, da saúde, perdão, das pessoas, enfrentar a questão sanitária. E, por outro lado, cuidar da economia, porque fome, miséria e desemprego matam mais na América Latina do que qualquer doença. Isso é um fato. E aí, ele foi na contramão do mundo. Ou seja, o mundo todo se curvou, a Imperial College fecha tudo, lockdown no mundo. E todos os países hoje pagam uma conta brutal. E o Brasil não paga essa conta. Por quê? Porque o presidente ousou buscar ir ao encontro da transformação da vida dos brasileiros. Ele dizia para mim, Onyx, e esse pessoal que trabalha de dia para comer de noite, como é que faz? Para trabalhar, se nós fecharmos tudo. E aí, vem o auxílio emergencial, a gente escolheu o aplicativo de celular, o Brasil foi o único país do mundo que fez isso. Então, a gente acreditou na inovação. Encontramos 68 milhões de brasileiros elegíveis, milhares de gaúchos. E encontramos 26 milhões de pessoas que o Estado brasileiro nunca tinha encontrado. Registro algum. Hoje, a gente conhece a composição familiar, qual é a atividade dessas pessoas, onde é que elas moram, estão todos georreferenciados. E o que é melhor, todos têm conta bancária. Todo mundo tem conta na Caixa. Ou seja, eles foram inseridos na vida econômica brasileira. Eu lutei um ano e meio, mesmo depois de sair de cidadania, para que houvesse microcrédito para eles. E antes ainda de sair lá do Ministério do Trabalho, eu consegui assinar, junto com o presidente, a medida provisória que criou o SIM. O microcrédito digital simplificado, exatamente, já tem quase um milhão de pessoas que já retirou mil reais. Que ela pode comprar o equipamento, ela pode comprar produto, ela pode melhorar a condição do seu pequeno negócio. E vai vir uma outra fase, que eu já tinha discutido com o Pedro da Caixa, que é o presidente, para que a gente tenha uma outra tranche de até três mil reais. Para quê? Para que essa pessoa, então, com crédito, ela possa comprar equipamentos, ela vai ter um monitoramento e um apoio do SEBRAE e ela vai se transformar num MEI. Então, o que lá na pandemia a gente encontrou como invisível, desconectado do país, sem assistência do Estado, um ou dois anos depois, mesmo na recuperação da pandemia, como é o momento que a gente ainda vive, ela é transformada de invisível em MEI. Ela é um microempreendedor individual, ela vai poder ter linha de crédito disponível para ela e ela vai poder prosperar. Daqui a pouco vai empregar outras pessoas. E tudo isso a gente pôde obter, Sanda, porque o governo Bolsonaro, desde o início, simplificou, facilitou, reduziu níveis hierárquicos, cortou ministérios, acabamos com a roubalheira do dinheiro público, então o dinheiro passou a sobrar para fazer as coisas que tinha que fazer no Brasil. E a nossa preocupação sempre foi servir as pessoas. Então, a grande inicial coisa, você me pergunta, o que você lembra do convívio do presidente? Eu disse, primeiro, a verdade como valor. Segundo, a missão de transformar o Brasil. E terceiro, essa coisa que em todas as nossas reuniões, ele sempre diz, nós temos que servir o Brasil, nós estamos aqui para servir o Brasil, para transformar a vida das pessoas. Tem que pensar coisas que ajudem a mudar a forma como as pessoas vivem no Brasil para melhorar a vida. Então, tu vê, na recuperação da pandemia, o Brasil gerou quase 3 milhões de empregos novos. Que país da América Latina fez isso? Nenhum. Eu estou falando do México para baixo? Sim. Zero. Ninguém chega nem perto no Brasil. Vamos para os europeus proporcionalmente, nenhum europeu bate o Brasil na recuperação econômica. E também não na saúde. Não tem nenhum país do mundo ocidental com mais cobertura vacinal que o país chamado Brasil. E quem é que comprou as vacinas, não foi nenhum prefeito, não foi nenhum governador, foi o Jair Bolsonaro. Ele tem uma parte da imprensa brasileira, lamentavelmente, que vive de atacar o Brasil, de atacar o presidente, para tentar desgastá-lo. Mas como a verdade, para todos nós, é um valor verdadeiro, fazendo um pizinho dentro, o que acontece? Ele construiu essa conexão com as pessoas. Então, eu fico olhando e, de certa maneira, eu fico pensando. Aquele que lidera as pesquisas, aquele que foi condenado e roubou o Brasil, ele não consegue sair na rua. E o cara que vai perder a eleição arrasta multidões. É, que conversa é essa? Então, da mesma maneira que em 2018 a gente via as pesquisas fazerem a mesma coisa que está fazendo agora, a gente confia no Datapolvo mesmo, que lá está certo. Falando um pouquinho aqui do nosso Rio Grande do Sul, nesse período todo de pandemia, o governo mandou muito recurso financeiro para o nosso Estado. Isso possibilitou muitas ações que o nosso governador Eduardo Leite realizou, como pagamento da Folha dos Professores em dia, melhorias em alguns hospitais, enfim, foram muitas verbas que impactaram muitas regiões aqui no Rio Grande do Sul. Para o Rio Grande do Sul veio mais de 7 bilhões de reais. E logo ali, no forte da pandemia, veio o 2,3 ou 2,4 bi, que ele tinha a discricionalidade e a sugestão de que usasse prioritariamente, mas não obrigatoriamente, em saúde. Aqueles 2,3 bi, no forte da pandemia, ele não usou em saúde, não. Ele usou para pagar dívida, para pagar de fornecedor, para botar conta em dia, para pagar salário. E eu acho que hoje eu ouvi numa rádio dados de que o Rio Grande do Sul, no ranking brasileiro, é o sexto Estado que nós tivemos, lamentavelmente, maior perda de vidas. Isso aí. Para quem tinha a fórmula maravilhosa, que se vende no Brasil todo, como um Estado que foi bem gerido, eu vi um governador que se trancou no palácio, pintava a mapinha e ia definindo a vida das pessoas. Em dados momentos, ouvi um professor de educação física, que eu posso falar, porque eu sou casado com uma professora de educação física. Mas um professor de educação física fez um curso, lá com as suas limitações de epidemiologia, e aí virou especialista, que nunca viu um paciente na vida, nunca esteve dentro de um hospital, não conhece a rotina hospitalar, não sabe o que é saúde pública, e virou o Papa. Do Estado, fala do Estado. A Globo censou o cara à quinta potência, da Universidade Federal de Pelotas. Então, o professor Pedro Alão. E aí o que que fez? Aí chegou a um absurdo de um governador estabelecer o que que tu ia comprar no supermercado. Mas com que direito um governador me disse se eu vou lá para comprar pão, se eu vou para comprar massa, se eu quero arroz, se eu quero feijão, se eu quero uma panela? Se na minha casa eu preciso de uma vassoura, por que o governador me impede de comprar vassoura? Da onde que tirou que isso ia agravar o Covid? E eu hoje, eu fico olhando para as pessoas do Rio Grande do Sul, de alguns meios de comunicação, eu fico me lembrando. Olha, gente, fica aí em casa, a economia a gente vê depois. 130 mil empresas fecharam no nosso Estado. Vamos multiplicar por quantos, Sandra? Por quatro pessoas? Por cinco? Por seis? Eu não sei. Agora, quantos que foram alguns mil gaúchos e gaúchos que perderam emprego? Sim. Então, um gestor, ele tem que ter a coragem do Jair Bolsonaro. Ou seja, o mundo está indo para cá, mas isso está fazendo mal para as pessoas, eu vou para o lado das pessoas. Eu acompanhei ele em várias das incursões dele no entorno de Brasília. Ele batia na porta da casa, pedia licença para entrar, entrava na casa das pessoas, pedia licença para abrir a geladeira. Ele queria saber o que estava acontecendo. Por quê? Porque nós tomamos medidas. Aí vem auxílio emergencial, aí vem o BEM, que manteve quase 12 milhões de emprego que vai ter assinado, pelos acordos que foram financiados pelo governo federal. Aí vem o PRONAMP, pela primeira vez, 16 milhões de microempresas brasileiras e pequenas viram dinheiro no caixa para poder se sustentar, para sobreviver. Então, os impactos que o Brasil sofreu são muito menores comparados com os nossos vizinhos. Aqui na América do Sul não tem nenhuma comparação. Na Latina também não. A gente talvez consiga algumas comparações na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos, do ponto de vista econômico. Agora, se a gente for pesar a saúde, o cuidado sanitário com a economia e a proteção vacinal, bom, ninguém bate o Brasil. Então, estas coisas a gente precisa ver, precisa enxergar. E aí é que a gente diferencia do gestor que serve as pessoas, do gestor que está preocupado em transformar vidas daquele que está preocupado em manter a máquina do Estado, onde tem uma série de parasitas que vivem dela, que está preocupado em acertar lá o caixa, porque, afinal de contas, eu preciso fazer um bom governo. E aí, a vida das pessoas, o drama das pessoas, é isso que tem que fazer. E eu acho que as escolhas que foram feitas pelo ex-governador foram muito ruins. E como ele perdeu a prévia, eu acho que não tinha nenhuma do seu partido, eu respeito as decisões partidárias, eu acho que não há honra maior do que governar o Rio Grande. e abrir mão de um ano praticamente de mandato para viver um sonho que é uma miragem, eu acho que foi uma falta de amor pelo nosso Estado. Obras, pontes, estradas de ferro e a tão sonhada transposição. Bom, lá do São Francisco? Isso aí. Bom, a transposição do São Francisco é uma obra que começou com Dom Pedro II e o capitão Bolsonaro que terminou. Por quê? Porque não teve roubalheira, porque todo o recurso foi aplicado para fazer o que era importante para o povo nordestino. Eu vejo, por exemplo, o esforço que nós fizemos para ter hoje os quase 140 quilômetros dos 190 e alguma coisa da BR-116, que agora mesmo estivemos lá em Pelotas. Eu acompanhei ele na inauguração do contorno de Pelotas. Ou seja, o governo pode e fará muito mais nos próximos anos. Certo. Primeiro porque a parte mais difícil já parou. Eu lembro bem, eu estava na Casa Civil, coordenei o PPI, e o PPI trouxe para o Brasil, em 2019, 450 bilhões de investimentos em infraestrutura, de dinheiro nacional e internacional. Eu andei por quase 20 países vendendo o Brasil, né? E a gente viu o entusiasmo das pessoas. Nós achávamos que em 2020 o Brasil ia... A gente brincava que a baleia ia voar. Aquela baleia verdinha e amarela, que lamentavelmente nos anos petista, ela foi enterrada lá no fundo do mar. Ela começou a vir para fora e a gente dizia, bom, agora vai, agora vai, né? E aí veio a pandemia e tudo que a gente já comentou aqui. Mas o que mostra que quando a gente faz a coisa com verdade, com seriedade e com sentido de transformar, mesmo com todas as dificuldades que a pandemia trouxe, estão aí as milhões e milhões de casas que nós fizemos, a conclusão da transposição de São Francisco, que muda completamente o interior nordestino. Na minha primeira reunião que eu fui ver o Nordeste, eu tinha uma tese, presidente, a gente quase fez, uma secretaria especial para o Nordeste, exatamente para cuidar dos programas. Tu pega o mapa de calor do Nordeste brasileiro, era só no litoral. Para o interior, quase nada. Hoje a gente olha o mapa de calor, mudou completamente. Que bom. Então, são coisas como estas que nós precisamos trazer aqui para o Rio Grande do Sul. Poder dar essa, fazer essa transformação. Ouvir as pessoas junto, mas não é ouvir de mercador, é ouvir ouvindo. Ouvir para botar aqui, para botar aqui, buscar a inovação, a saída, e poder responder e escolher por região uma prioridade. E fazer. Porque o que as pessoas estão cansadas é de promessa. De quatro em quatro anos, chove a promessa. O que eu vou dizer sempre às pessoas é dizer, eu não vou prometer. Se eu me comprometer, eu vou executar. Agora, o que eu vou fazer é usar a verdade sempre. Porque é a única forma de construir relações confiáveis e que possam ser transformadoras. Se eu tenho a verdade como base para tudo que tu faz, mais a tua fé, e eu sou um cara de muita fé, eu acho que a gente transforma. Pois é, Onyx. Mas o que você pensa para a nossa região, para a nossa Erechim, para o nosso Alto Uruguai? Nós precisamos ser olhados de uma forma diferente. Qual é o teu pensamento referente a isso? Bom, eu já tenho algumas pistas e alguns caminhos. Eu acho que eu há pouco comentei aqui aquela possibilidade de fazer essa conexão, que precisa de 20 quilômetros, uma ponte entre Erechim e a região do Alto Uruguai, com uma parte do Nordeste do Estado. Isso melhoraria muito o fluxo comercial, inclusive aqui na região. Então, isso está dentro das possibilidades do Estado para resolver. Então, isso já é uma coisa que eu aprendi hoje, de que é um desejo e tem uma lógica muito importante. Qual é a lógica? A lógica é de que isso, além de melhorar o PIB da região, melhora a renda per capita da região, aumenta a interação de quase meio milhão de pessoas, são 450 mil, que foi o estudo que eu vi hoje, e estou levando ele comigo para aprofundar essa pesquisa. Além disso, o impacto positivo comercial dá uma alavancagem extraordinária na própria arrecadação do Estado. Pois é, mas essa demanda é uma demanda que já está lá em Brasília. Por que que nesse governo, nesse atual momento, ainda não foi feito nada por aquele povo? Não, mas essa questão da ligação, ela não é de Brasília, não. Isso é uma... São estados estaduais, estadual e intermunicipal, que aí é uma solução que tem que ser do Estado. Mas também já foram a Brasília pedir apoio? Bom, mas... O fato de... O Brasil todo vai lá, né? Sim. Por exemplo, a 290, né? A 290, eu estava na Casa Civil com o PPI, fui eu que incluiria a 290 no PPI para que ela pudesse ter uma concessão que permitisse a duplicação. Eu fui formado em Santa Maria, sou veterinário de formação. Eu... Há 40 anos atrás, eu ia duas vezes por mês a Santa Maria, eu tinha um carrinho que meu pai me deu. Eu ia e voltava sonhando com a duplicação. E eu já estou vovô e não vi a duplicação, né? Então, se Deus me abençoar nesse projeto, eu vou lutar muito para que isso aconteça, né? Porque é uma necessidade para o Estado. Então, assim como a questão, por exemplo, do volume de caminhões, por exemplo, que vai daqui a passo fundo, né? Que precisa criar uma nova alternativa, né? Bom, a nova alternativa é uma BR. Muito bem. Essa BR, nós vamos continuar esperando o governo federal ou vamos, quem sabe, propor uma estadualização do trecho e ir comprar a briga? Não sei. Hoje eu não tenho resposta. Eu só estou formulando alternativas. Nós vamos repor de pé um ramal ferroviário daqui a passo fundo, que possa simplificar e facilitar o deslocamento de valores, mercadorias, commodities, produtos acabados? Não sei. Eu estou só botando a cabeça para funcionar, porque o que eu cobro das equipes que nós estamos começando a desenhar o plano de governo para os próximos quatro anos aqui no Estado é exatamente pensar fora da caixa. Entendeu? Muitas das coisas que nós fizemos no Brasil, nós fizemos porque pensamos fora da caixinha. Sim. Ah, não. Está previsto, não sei o quê. Vamos fazer por aqui, por ali. Por exemplo, quando nós sentamos para discutir, o presidente assinou a lei do auxílio emergencial. foi publicado numa quinta-feira, no Diário Oficial. Acho que apareceu no Diário 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, acho que eram duas da tarde, nós começamos a reunião, que foi às 10 da noite. Uma briga terrível. Por que não? Tem que ser cheque, vamos mandar cheque para cada pessoa. Os americanos mandaram 100 milhões de cheque, 30 milhões até hoje chegaram. E a gente buscou, porque a gente acreditava, um caminho, que foi o caminho do aplicativo de celular, que nos fez encontrar o que eu já falei aqui, os 26 milhões de visíveis. E atender 68 milhões de pessoas. A gente teve que ter coragem para fazer isso. Da mesma forma, o microcrédito. O microcrédito não tinha fundo garantidor. Nós vamos escalar para um público que nunca teve conta bancária. O que dirá pegar crédito. Quanto que é a inadimplência do microcrédito, por exemplo, do Banco do Nordeste, que é a maior operação brasileira do Santander? Ah, trabalho com 2,6, 2,7. Agora, quando tu vai abrir crédito como nós vamos abrir, quanto vai ser? Vai ser 7? Vai ser 8? Vai ser 10? Não quis saber prever. Precisava um fundo garantidor. Eu levei um ano brigando dentro do governo para tomar um fundo garantidor. Aí, Deus e o presidente Bolsonaro me botaram lá no trabalho, e aí eu descobri que estava lá o conselho do FGTS. Eu propus, vocês me deram 3 bi. Nós vamos atender 6 milhões de invisíveis. Ou seja, como é que tu encontra saídas para coisas que aparentemente não têm saída? E aí é ouvir as pessoas, sabe? Eu sou uma pessoa que... Eu ouço a oposição, inclusive. Eu ouço com atenção. Eu posso até brigar lá, politicamente, defender minhas ideias. Mas eu presto atenção no que a oposição me diz. Por quê? Porque quando a crítica vem, tu não pode tomar aquilo pessoalmente. Ou a atuação não está correta, ou a crítica é infundada, ou a crítica tem razão de ser. E se ela tem razão de ser, tu tem que mudar. Tu tem que ser humilde para entender que tu não enxergou o que o outro não enxergou. E onde é que está o problema? Se tu corrigir o rumo e a vida das pessoas ser melhor. Eu acho que tem que ser assim. Eu imagino poder fazer isso se eu for abençoado nessa caminhada. Hoje aqui em Erechim, você também estará participando do ato de filiações de algumas pessoas no partido. Mas a gente entra num ponto importante, que é a filiação também de pessoas mais jovens. Porque eles são o futuro da política. Eles serão os representantes. O partido PL pensa nessa classe que muitas vezes é ignorada por achar que a cabeça ainda não está pronta? Olha, eu tenho sete filhos. Mãe de Deus. Então, eu estimulo todos eles. Eu tenho um que é deputado estadual, o Rodrigo. Os outros são todos profissionais, alguns em formação e tem uma pequenininha, que tem 10 anos. E cinco netos. E a gente debate política dentro de casa, estimulo. E nos meus anos de PFL, que eu presidi o partido no Estado e a gente cresceu bastante aqui, eu trabalhei muito com formação política. Ainda ontem, em Lagoa Vermelha, um amigo de muitíssimos anos, dizia Bah, eu vi o Onyx coordenar curso para 15 pessoas, 20 pessoas, né? E será que ele acredita que isso vai dar certo, vai transformar? Dá. A gente tem que acreditar nas pessoas. E agora, lá no Ministério do Trabalho, a gente criou o Serviço Civil Voluntário, que a Prefeitura contrata, trabalha meio turno, né? Ganha meio salário mínimo, mas é obrigado a se qualificar. Para quê? Isso é para a Neném. Nós temos 8 milhões de jovens no Brasil, de 18 a 24 anos, que nem trabalham, nem estudam. Aí eu fiz uma discussão com as centrais sindicais, aí o presidente da Corte, ah, mas tu vai precarizar o trabalho. Eu disse, amigo, já estão precarizados. Se a gente não der uma oportunidade para eles, nós vamos entregar para o RH do tráfico? Todo mundo? Ah, é. Pois é. Então, tu tem que achar uma fórmula de trazer, atrair, dar oportunidade, o cara poder provar o seu valor e junto ser qualificado, não tenta sair. Então, essas coisas é que me embalam, me motivam. Eu acho que a gente precisa fazer com que cada vez as pessoas participem mais, mais cedo e mais intensamente. Eu acho que só foi possível a transformação brasileira em 2018 e a chegada do improvável. Eu já disse, eu sou cara de muita fé, eu ainda, ontem eu falava, eu acho que o Bolsonaro é parecido com o Davi, né? Deus escolheu o Davi para ser o rei de Israel. E o Davi era o filho rejeitado, era o mais feio, era o mais fanzino, né? Mas era o que tinha um coração que agradava a Deus, né? Eu acho que o Bolsonaro é isso. Quando a gente começou a caminhada lá em 17, era muito difícil trazer pessoas para a próxima, né? E aí a coisa foi crescendo e quando ele escolheu A Verdade vos Libertará, o João 8, 32, eu acho que ele foi por inspiração de Deus e ele conseguiu construir essa conexão que é fortíssima hoje com a população. Exatamente porque ele é autêntico, ele é simples, né? Ele é aquele ali, né? Em vez de tomar Romaneconti, ele toma a Tubaína. Em vez de comer prato de mestres da culinária francesa, ele gosta do cheeseburger e do pastel e lá do mistão, né? Tudo misturado lá que ele gosta. Então, mas isso, com base, na verdade, no desejo de servir o seu povo, ele acabou conquistando o respeito, né? E o carinho das pessoas. Então, é muito isso, é fazer as pessoas participarem e dia 7 de setembro de 2021 nunca vai sair da minha memória. Verdade, nem da minha. Se a eleição não tinha ganho nada, a gente tinha só milhões e milhões de brasileiros e brasileiras, gaúchos e gaúchos e todas as ruas da cidade, com seus filhos nas mãos, bandeira, camiseta, né? Só para dizer, tamo junto. E tamo junto. Onyx, obrigada por estar aqui. Muito legal conversar contigo, te desejo sucesso, prosperidade, vida longa e que Deus te abençoe muito, muito mesmo. Obrigado pela oportunidade e na próxima a gente volta.